café belgrado amigo do café belgrado mais um episódio do podcast café belgrado 24 de janeiro de 2023 o brasil é campeão do mundo viu porque ontem o sub-20 do brasa botou para refletir os argentinos comandados por javier mascherano com aulas dos garotos do vasco né andrei marlon gomes e com gol do corinthians em biro teve também vitor rock meu deus que dia que noite brasil campeão do mundo porque quem ganha do time campeão do mundo é o campeão do mundo ainda que seja categorias de base eu guilherme itadeu estou com ele lucas nipomuzeno lucas feliz pelo hexa tudo bem olá guilherme olá amigos e amigas do café belgrado cara é eu fico feliz pelo hexa sim e triste por você ter aderido ao ramo da fake news né porque isso é claramente o tipo de coisa que faz sucesso em 2022 2023 né contra o sucesso sou um pouco contra o sucesso da fake news viu guilherme espero que você seja também mas sou a favor do sucesso das trocas em começou o deadline e do vasco mais ainda né porra vascão sinistraço né aliás ontem é tive um debate com o torcedor do vasco que falava o seguinte ah velho eu não não posso sofrer na nba porque para sofrer já tem o vasco né e eu perguntei porra você tem que mundo velho vascão é só vitória a partir de agora né então tá liberado o sofrimento na nba um salve a todos os vascaínos né e a 777 que tá querendo mudar o rumo desse país aí querendo cobrar é transparência e e justiça né então salve aí todos que querem justiça e 777 e vascão campeão guibas seguinte ontem dia 23 de janeiro aniversário da minha irmã luana parabéns luana teve também troca na nba né los angeles lakers adquiriu rui rachimura e o que que o belgradão fez imediatamente né imediatamente aí depois de algumas horas um podcast nem eu nem diria algumas horas eu diria poucas horas um podcast de 30 minutos só sobre esse movimento né ramificações o que acontece agora o que acontece daqui a pouco o que é que significa a profissão do leio que significa para essa temporada do das duas equipes mas aqui para o café belgrado né do dia a dia a gente não pode também deixar de dar a nossa palhinha uma análise profunda balizada com muito mais dados do que sentimentos embora tem muitos sentimentos também com inclusive reflexões sobre a cobertura midiática japonesa a partir desse momento tudo lá para apoiador do café belgrado se você quiser se tornar um apoiador do café belgrado já já a gente diz como mas aqui dá para dizer o seguinte guilherme gostei do movimento para o lakers foram três seconds segundi é a moeda de troca mais barata da NBA assim dos valores positivos né tem coisa mais barata do que isso quando é valor negativo um atleta que você quer se livrar e que ninguém quer adquirir aí ele tem valor negativo ainda mais barato do que um segundi é para o wizards é um movimento em que eles admitem que não vão continuar com o cara né eles falam olha pebamos não era bem o que a gente imaginava que ia acontecer quando escolheu o rui rachimura alguns anos atrás é meio triste para o wizards guilherme porque eu vou te trazer aqui um histórico tá das escolhas do wizards desde 2014 a escolha de 2014 eles sequer fizeram trocaram pelo massingortar a de 2015 foi o kelly uber júnior trocaram posteriormente pelo trevor risa a escolha de 16 eles trocaram imediatamente pelo marquise morris né sequer picaram também a 17 eles trocaram pelo bojan bogdanovich um belo move no momento já tínhamos belgradão aqui acho e acho que a gente elogiou se já tivéssemos né eu lembro de ter comentado com você que foi legal esse movimento mas bojan bogdanovich não teria longa longa carreira pelo wizards né então assim meio que trocaram e a ficou por isso mesmo né deu aquela ajudinha curta e foi embora troy brown júnior equipe fez essa escolha hoje ele tá no lakers foi trocado pelo daniel gafford 2019 rachimura trocou pelo kendrick nan e escolha de segunda rodada 2020 é o dna avdia tá num ano interessante né melhor ano da carreira tem feito aí oito pontos de média mais ou menos 2021 corey kispert 2022 john davis o johnny bravo então assim o wizards tem sido exemplar na arte de não fazer o melhor que suas piques que tristeza certamente não é o jeito que eu imaginava começar esse podcast é um podcast sobre corrida de playoff no leste né cumprindo aí o objetivo de falar desses desse momento da temporada de parte a parte ontem fizemos na íntegra sobre o oeste como o lucas disse se você quiser detalhes de análise análise técnica tática tática o que é rui rachimura como isso afeta engraçado isso né eu tenho um meme de como isso afeta o grêmio né e ontem o podcast lá do dallas que eu escuto o lock it on maps o título do podcast aí como essa troca do rachimura afeta o dallas né eu lembrei muito aí lembrei por um momento porque agora tem como isso afeta o césar black né aparentemente é um participante do bbb achei que você ia trazer isso aí embora eu saiba né que você não assistiu no episódio assim como eu não assisti no episódio do bbb cara tô passando um colo assim por enquanto a gente tem que dizer né não tem ideia de quem são as pessoas do bem eu tenho muita ideia de quem são porque a timeline insiste em dizer né então eu tenho evitado velho tenho evitado twitter esses dias também pô minha vida tá tão boa sem twitter cara quem diria hein porque além de tudo eles meteram um negócio do twitter agora que é de não é não tem mais sequência cronológica né cara tá bagunçado twitter hein pelo amor de Deus sem hoje você tá feliz sem hoje é isso não é eu tenho notificação né quando hoje twitter eu recebo notificação então a pessoa pode fazer isso se você é cansado do twitter não abandona o belgradão não mete uma notificaçãozinha lá pelo menos né e aí beleza mas lucas eu tô meio por fora por enquanto aí dessa tô sem essa informação aí tô com uma informação boa antes de entrar propriamente ah eu ia dizer desculpa análise pormenorizada dessa troca né dessa troca do lakers abriu um novo caminho de episódios fechados do belgradão lá na wadsey foram 30 minutos de episódio um excelente título hein deu ruim deu ruim de hashimura troca lakers wizards trade deadline 2023 foi oficialmente aberto na verdade não foi oficialmente mas os caminhos foram traçados para que a gente consiga falar a respeito a partir dessa o primeiro episódio de uma sequência de episódios fechados que vão dar conta das principais trocas esperamos esperamos seja sequência né imagina se não tem mais nenhuma troca na trade deadline é aí vai ser essas séries que netflix cancela rápido né só tá muito bravo que o netflix que tá cancelando muita coisa muito rápida então era do cancelamento né guibas era do cancelamento então é isso cafébelgrado.com.br aliás teve atualização do aplicativo da orela hein atualiza aí o seu app que ficou bonito demais tá bem legal absurdo de linda não tá um negócio assim fora da realidade tão bonito e cara muita gente chegou ontem hein talvez aí estimulado pela beleza do aplicativo da orela vou repetir então hein cafébelgrado.com.br você vai ser redirecionado pro site da orela você pode baixar o aplicativo ou pode fazer pelo seu navegador mesmo por lá você desbloqueia o conteúdo do cafébelgrado a partir de nove reais você tem acesso a tudo que a gente produz e a partir de vinte reais você tem acesso a fazer parte do nosso grupo no telegram entre outras benesses hein em breve vai ter novidade bem legal aí a parceria do Belgradão com o Watson você não perde por esperar viu Lucas quem chegou com a gente ontem? Felipe Barbosa só ontem hein a turma do bonde de ontem Felipe Barbosa Igor Zovedi William Leal o Igor vai vir pro dia valeu Igor espero ansioso hein Tiago Lima é o Tiago Lima de Fortaleza? será? salve aí se for mas se não for também né o Guilherme Pérez muito obrigado Guilherme Pérez pela sua contribuição pela sua parceria com o Belgradão também vai vir pro Dianes viu o Aleph Souza agora já hoje cedo né o Aleph Souza e junto com o Aleph ou Aleph o Tales Gonzalez que é um antigo apoiador nosso um dos mais antigos e um dos mais carismáticos um dos mais cara um das pessoas que mais gostam tranquilamente tá isso aí é um dos maiores dinizistas que nós temos em nossa companhia um salve viu muito obrigado a todos vocês que contribuem mensalmente pra que o Café Belgrado exista sem vocês não seria possível somos um projeto cara eu gosto de dizer que assim somos eu e o Lucas e ponto somos eu e o Lucas que gravamos produzimos editamos publicamos escrevemos as descrições sem sentido lá nos episódios fazemos os posts nas redes sociais postamos no site o pessoal tem falado que os títulos são sem sentido também viu Guilherme ah é é um pouco a ideia a ideia é um pouco essa é e tudo que vocês imaginarem causar aquela intriga né tudo que vocês imaginarem todas as fases desde assim vai conversar com um apoiador pra ajudar algum problema técnico vai postar os conteúdos nas redes vai produzir o episódio vai gravar o episódio vai editar o episódio vai distribuir o episódio cara é tudo são várias etapas e somos nós dois mesmos não tem mais ninguém então não é uma luta fácil episódios praticamente diários de segunda a sexta a gente tem feito muito conteúdo fechado pra poder recompensar quem apoia o Café Belgrado é uma mídia independente no sentido de que não tem ninguém que nos sustenta mas extremamente dependente dos nossos ouvintes que se não contribuírem com o Café Belgrado dificilmente a gente vai continuar existindo então se você faz parte desse plano de apoio você é um dos responsáveis pela nossa existência porque não tá fácil né já são cinco anos de Café Belgrado foi 2017 até 2023 mas foi mais no final do ano né Lucas já deu cinco já né não fim de é cinco já fim de setembro estreia e assim desde que a gente criou o plano aí sim em 2018 é nove reais a gente nunca cobrou mais que isso e cara desde lá pra cá vocês imaginam o que dá pra fazer com nove reais cada vez menos então você imagina a defasagem que nós estamos remunerando os nossos funcionários aqui no Café Belgrado nós estamos pagando muito mal Lucas e Guilherme então precisamos de vocês hein vem com a gente muito obrigado a todo mundo que nos apoia achou que foi muito apelativo dessa vez Guibas queria saber o que você achou da troca do Hiroshima em duas sentenças gostei pro Lakers vai dar bom excelente Guilherme hoje dia de falar da conferência leste né falamos ontem desse bolo do oeste um bolo salgado né um bolo complexo a conferência leste Guilherme ela tem outra configuração né aquela turma da meiuca assim que não sabe bem pra onde é que tá indo é mais um bento cake né esse bolinho que tá na moda aí que você bota um memezinho em cima né e é um bolo assim pra esse aniversário da nova era né antigamente um bolo de aniversário Guilherme era sempre bem grande né se chamava todo mundo agora normalmente esse bolo ele é as famílias são menores né você dificilmente se chama um primo ou uma prima pra um aniversário a não ser que seja uma festona mesmo então você gosta de primos? adoro primos tem muitos primos e primas um beijo a todos e todes e todas mas alimentá-los não é o seu é seu lance exato né meu aniversário eu gosto de ficar bem recluso assim né fico de boassa é vejo o menor número possível de gente né então eu costumo ver primos aniversário assim de criança né onde o bento cake ainda não faz sucesso ainda não tem muito bento cake pra criança é mais uma conferência oeste mesmo aniversário de criança já o aniversário cara tem um que escuta eu tenho tanto primo Guilherme só um primo meu me escuta ou que eu sei que escuta né pode ser que eu tenha vários primos que me escutem sem eu saber né o Nepal primo por exemplo é um primo que eu não sabia que eu tinha mas primo que eu já sabia que eu tinha só conheço um que escuta um salve pro Bruno Guilherme Guilherme seguinte a conferência oeste tem um bolo menor como eu disse um bento cake né meio de meme que é composto ali pelas equipes que não sabem bem se são de playoff direto de play in ou fora do playoff na conferência oeste é algo que vai mais profundo né a gente chegou a fazer um recorde de sacramento kings pra lá na conferência oeste Guilherme hoje temos entre os seis primeiros aquelas seis equipes que deveriam estar entre as seis primeiras né ao iniciar a temporada se imaginava que em alguma ordem teríamos Celtics 76ers Milwaukee Bucks Brooklyn Nets Cleveland Cavaliers esses cinco eram assim coisa pra 50 vitórias Miami Heat era a equipe que tava lá na KTO né no preview com 48 e meio né então assim bem respeitável ainda quem vinha na sequência lá na KTO eram Raptors e Hawks esses estão um pouquinho pra trás assim mas os seis primeiros são esses lógico dentre os seis primeiros esse Heat é uma novidade aí né o Heat passou boa parte da temporada até fora da zona de play in e nas últimas semanas em 2023 tem feito uma boa uma boa run né a partir do final de dezembro o time começou a se reencontrar jogar mais saudável então se coloca aqui entre esses seis mas eu te pergunto o Heat pertence a qual classe a essa que tá lutando por mando de quadra essa que já tá meio garantida em playoff direto a não ser que aconteça algum desastre ou o Heat dialoga com o Knicks com o Hawks e de repente Chicago Bulls a gente vai já debater os outros por algo diferente né que é ah se eu conseguir chegar no playoff já vai ser algo é algo que eu vou tentar até o final né chegar no playoff se vier playoff direto é lucro mas mando de quadro infelizmente não tá pra mim né é estranho né esse time do Heat claramente começa a temporada frustrante com rendimento abaixo assim do que se esperava e com uma sensação de não é exatamente fim de ciclo mas de não deu sabe não tá batendo né só que a impressão que eu tenho esse time teve uma bola que bateu no ar de ir pra final recente né tá jogo 7 de final de conferência a bola bateu no ar se entra Heat contra o Golden é isso uma sequência do Jimmy Butler maravilhosa aliás o Jimmy Butler é um jogador que impressionante como cresce de produção em playoff né em pós-temporada é mas assim começa a temporada o Heat bastante estranho né bastante frustrante acho que a gente que até falou né com dificuldades no garrafão uma super dependência do Adebayo poucas opções pra além disso né o time tentando encontrar outras soluções só que a impressão que eu tenho é um pouco que o Heat vai meio que na marra meio que na decadência dos outros do leste meio que na briga tá do outro lado então todo mundo desse lado tá perdendo muito e como é um time sólido como é um time que costuma vencer jogos que são vencíveis vamos dizer assim então eu tô avançando né cara eu não me empolgo com a temporada do Heat não a gente tá gravando isso num dia que tem um Heat Celtics né então vai dar pra ter uma boa noção em geral o que eu vi deles esse ano assim foram algumas boas vitórias acho que semana passada eles tiveram duas contra o Bucks né semana passada retrasada duas contra o Bucks que certamente mudam um pouco né a nossa a nossa imagem do time mas de maneira geral um time que começou meio perdendo jogos que que eram um pouquinho mais de alto nível é andou perdendo até jogo pra time que não dá pra perder jogo né perdeu pro Pistons por exemplo que é um time que não se perde né perdeu pra enfim perdeu pra outros times não tão não tão relevantes assim né então hoje Lucas hoje acho que o Heat é um time que já retomou seu nível um pouco mais alto só que assim ficou tarde pra brigar lá em cima contra por exemplo o líder do Celtics ficou tarde pra entrar nessa briga pelos postos mais altos ali de segundo terceiro agora pra baixo do Heat não tem mais nada assim pra baixo do Heat pouca gente de fato é relevante e competitivo então eu tenho um pouco a sensação de um time que tá no tá na terceira margem sabe Lucas é não vai nem pro não vai nem pra aquele é como se fosse a vela do bolo assim ficar acima do bolo mas não quer dizer muita coisa cara se você quiser usar essa alegoria do bolo acho que o Miami Heat ele é o guardanapo né o guardanapo ele fica ele fica abaixo do bolo mas na prática na prática sim se você for comer o bolo sem ele você vai sujar a mão entendeu então assim ah tô aqui com o bolo não preciso do Heat cara você vai sujar a sua mão porque o Heat em algum momento vai te mostrar que ele faz parte do processo do bolo sabe ainda que como uma questão um pouco de segurança não acho que seja um time que seja aquela doçura toda que o restante do Leste tá nos apresentando mas vai comer um bolo sem o guardanapo você vê o que acontece é tranquilo às vezes se bota num pratinho às vezes e às vezes o que acontece né porque às vezes eu sinto nossa eu queria tanto um guardanapo né eu acho mais fácil passar sem o guardanapo do que sem o bolo viu Guilherme até acho que a gente devia começar a trocar essa história do bolo porque não estamos na mesma página aqui viu Guilherme depois que você falou mal do bolo de pêssego morreu uma parte do carinho que eu sinto por você mas Guilherme então definindo que o Miami Heat é uma terceira parte né então ficam dois grupos nessa conferência leste o grupo de cima que tá lutando pelo mando de quadra capitaneado né pelo Boston Celtics aliás Boston Celtics tá torcendo muito pro Orlando Magic não chegar em play-in porque é uma freguesia já até estranha eu diria Guilherme lembra um pouco aquele acho que teve um apoiador que falou isso eu tava quando eu vi tava acompanhando a vitória do Magic e você tweetou eu tava pensando cara lembra muito aquele Golden State de 2007 que pega um Mavis de 67 vitórias eu acho o ano de MVP do Dirk Nowitzki e vence na primeira rodada né era uma freguesia que ninguém entendia porque que acontecia mas de fato acontecia aquele Golden State não ganhava de muita gente foi se arrastando pra play-off mas pegou melhor equipe que amassava todo mundo e o encaixe era muito bom né então a sorte do Boston Celtics é que o Orlando Magic não tá com muito cara não tá com muita cara de play-in tá com mais cara de ficar fora mesmo mas o Boston Celtics quando não pega o Magic tem uma campanha espetacular vence a maioria dos seus jogos não importa a dificuldade do adversário e deve sim ser a melhor equipe da temporada da NBA vencendo até agora e mas ainda assim o restante da galera que acho que faz parte desse mesmo grupo né o grupo que domina a Conferência Leste é um grupo que vai entrar em quadra favorito contra seus adversários que vai contra as melhores equipes do Oeste né entrarem como favoritas muitas vezes é um grupo tão forte que faz com que lá na KTO Guilherme você aposte assim o campeão da NBA vai sair do Leste ou do Oeste tem essa opção e paga muito menos você dizer que vai sair do Leste né é muito por causa do Celtics que é o favorito hoje nas casas de aposta mas também por causa do restante né o segundo favorito é o Brooklyn Nets o Milwaukee Bucks tá bem favorito também então tem um número de equipes ali da Conferência Leste que fazem com que lá na KTO seja muito mais seja menos rentável você apostar no Leste dada essa força né então temos o Celtics que capitaneia esse grupo né que lidera esse grupo de equipes fortes mas tem ainda 76ers que faz um tem uma sequência né muito boa depois daquele começo meio insólito onde o time perdia alguns jogos que a gente não entendia como acho que Harden se encontrou muito bem nessa nova função o João Embiid mais uma vez candidato a MVP se vier com melhor campanha dificilmente dá pra tirar dele esse título mas ainda assim hoje fica atrás de Luca fica atrás de Okit no principal rumo das casas de aposta e etc Milwaukee Bucks teve ontem a volta do Chris Middleton junto com o Iannis né então jogou meio que todo mundo ontem e o Bucks tem um atropelo sinistro no primeiro quarto assim né dizendo olha esse é o nosso nível aqui quando a gente joga todo mundo né quando a gente tem todo mundo então é a equipe que tá nesse nesse patamar facilmente o Brooklyn Nets vem da vitória muito interessante muito boa contra o Golden State fora de casa mesmo sem Kevin Durant né já tá há um tempo aí desde que Jack Vaughn assumiu se mantendo entre as principais forças da conferência se conseguir se mantir se mantir se a equipe se mantiver entre as três, quatro primeiras até a volta do Kevin Durant tem uma chance boa da gente ver uma run pra essa equipe ter mando de quadra em alguns rounds de playoff né Cleveland Cavaliers um time maço né é um time que a gente acredita que vem pra mais de 50 vitórias então assim Guilherme é difícil imaginar um mundo onde não tenhamos nas semis do leste quatro dessas equipes aqui eu acho bem complicado pode ser que o Miami Heat seja um um intruso aí mas pelo pelo que essas equipes fizeram até agora na temporada eles carregam aí todo toda a minha confiança viu Guilherme gosto muito dessas cinco equipes se fosse ranquear aqui até ranquearia em uma ordem diferente da classificação principalmente pensando em playoff mas é muito difícil dizer que não são equipes entre as sei lá oito melhores da NBA cinco timaços aí Lucas e eu acho que uma coisa que difere bem né essa esse núcleo aqui do do leste eu mudei né mudei a palavra pra gente não entrar mais nesse tipo de discussão que eu acho que não tava levando ninguém a lugar nenhum eu pense em núcleo Guilherme você pensa em que? time de futebol centro da terra como é que você vê um núcleo? cara eu vou ter que voltar o ácido desíxorribonucleico né porque é um núcleo de célula? citologia né ribossomos e cara complexo de Golgi acho que talvez seja talvez a primeira vez que eu tenha ouvido a palavra complexo né então nem sabia fazer piadas ah não tinha ouvido essa palavra antes né quando eu ouvi complexo de Golgi você começou a estudar célula com que idade velho? pô complexo de Golgi foi ensino fundamental ainda não foi bem antes maternalzinho você pegava? não pô mas por que que eu ouviria falar de complexo antes disso complexo de Ed eu acho que é um pouco adulto já complexo de grandeza porra porra essa parada aí de complexo foi para adiante ah é que você não tem uma irmã mais velha psicóloga né não isso também né não jamais por favor né se não certamente eu ouviria todos esses complexos muito antes talvez você traria até alguns deles comigo né até a vida adulta é por eu ser quem eu sou cara todo mundo que passa pela gente tem um pouquinho de responsabilidade né do que a gente é né bom e ruim certamente você tem muita coisa muito boa dela também o complexo de vira-lata você não curtiu o futebolzinho não ouvi isso não é só o Rodrigues né mas mais velho também né mais velho inclusive eu tenho um livro tava lendo ontem até por isso é do Sombra das Choteiras Imortais é podia ranquear qualquer dia né fazer um tier de complexos pode ser mas mais velho também eu ouvi a respeito disso né tipo complexo de gol foi o primeiro por que você quer derrubar o complexo de gol na hierarquia temporal dos complexos não só tô surpreso com o avanço você devia ser um cientista Guilherme caramba eu ouvi essa palavra e daí a fazer alguma coisa com essa informação lá é um caminho monumental né Lucas a diferença dessas equipes aqui pras que estão emboladas no Oeste é que elas primeiro né elas são melhores porque elas estão mais prontas vamos dizer assim elas estão mais organizadas lá no Oeste a gente não tava falando do topo a gente tava falando ali de equipes que podem ser quarto terceiro quarto mas também podem ficar fora do playoff são equipes que estão com tudo com muita coisa em aberto tudo não mas muita coisa em aberto ao contrário dessas equipes que a gente tá falando hoje dessas equipes que a gente falou hoje ontem desculpa as equipes que a gente falou hoje elas estão mais ou menos fechadas claro que pode vir negócio aí a gente nunca o Daryl Murray tá no rolo ele é ousado ele pode fazer alguma coisa o Bucks é um time que atrai gente que quer ser campeão então pode ser que aí no mercado de buyout alguém acabe lá no Bucks o Nets é um time de não buyout e tá ativo o Bucks tá ativo o Bucks não quer ter uma surpresa de ah o Middleton não voltou inteiro vamos estragar mais um ano do Yannis porque não deu então o Bucks tá buscando é um dos times que busca por exemplo o Jake Crowder é isso agora diferente das outras equipes a gente não vai ver aqui mudanças estruturais a gente não vai ver modelos radicais não vão ser peças que encaixam no que o time tá fazendo mudanças pontuais trocas pra tapar eventuais buracos a gente não vai ver e também Guibas a gente não vai entrar numa série de playoff terceiro e sexto segundo e sétimo pensando cara isso aqui dá jogo isso aqui dá jogo claramente eles são favoritos Celtics Sixers Bucks Nets e aí Nets e Cavs cara também tá muito claro que o Bucks e o Celtics são tão isolados sempre tiveram o Sixers tá aí mas daqui a pouco talvez fique um pouquinho pra trás um time forte mas talvez não tão forte quanto o Bucks o Nets tá voando daqui a pouco se mete aí e o Cavs em algum momento vai se meter aí cara a série que tiver enfrentamento com dois desses vai ter uma série pelo menos que vai ter vai ser a grande série do primeiro round do Leste do Leste não dá pra saber ainda mas do Leste certamente vai ser agora de resto todos aqui serão favoritos o que vai enfrentar o Hit vai ser um pouco menos favorito então o desenho é que o primeiro e o segundo aqui pegue as equipes que vierem do play-in e varra esse é o desenho mais ou menos colocado e aí a gente vai ter duas super semifinais de Leste então a impressão que dá Lucas é que o desenho do Leste tá mais ou menos encaminhado desenho é errado dizer mas vamos dizer assim a estrutura tá mais ou menos encaminhada quem que vai ocupar essas posições é que não tá claro ainda isso faz com que essa corrida pela liderança pelas primeiras posições seja muito muito forte por dois motivos primeiro uma vida um pouquinho mais tranquila na primeira rodada um pouquinho mais tranquila até respeito as equipes que vierem porque tem algumas que vão entrar no play-in do Leste que não querem mais nada é uma coisa esquisita então assim uma chance boa de varrer e o outro motivo jogar em casa a semifinal de conferência um jogo a mais em casa faz uma diferença danada não é definitivo pra tudo mas faz uma diferença danada então o Celtics me parece que já desgarrou cinco vitórias na frente num momento como esse no jeito que o time joga e sabendo que não vai enfrentar o Orlando Magic outras tantas vezes mais não sei se tem mais um jogo ainda não tem mais acabou eles venceram na primeira semana de NBA eles venceram o jogo contra o Magic e aí eles tinham uma sequência de dez vitórias seguidas contra o Magic e aí perderam os outros três seguidos então pra sorte do Celtics não vai ter mais o Orlando Magic no caminho então eles podem caminhar aqui com treze derrotas por um bom tempo cara o Celtics perdeu treze na temporada três pro Magic três pro Orlando Magic que é um time que venceu na temporada dezoito jogos três pro Orlando Magic é impressionante não faz nenhum sentido mas enfim então me parece que o Celtics já desgarrou isso faz com que exista uma briga bem legal pelo segundo lugar é porque você ser segundo significa que você não pega nem hit e nem cavies ou nets ou sixes você pega um playenzinho você não pega um desse grupo você não pega um desse bonde colocando hit nesse bonde você sendo o primeiro e o segundo você não pega ninguém e o bonde você ainda enfrenta com o Mando então assim vale muito vale muito agora de resto Lucas tem alguns lugares aqui que são terríveis por exemplo se o Cavs emplacar uma sequência de derrotas no momento está 5-5 não é o ideal você pode dar uma bobeira e cair para sétimo porque o Knicks sendo o Knicks está com quatro derrotas seguidas e está perto ainda numa dessas o time tem uma baixa perde uma lesão ou no maior momento mesmo cara você pode perder teu ano se você cair para sétimo porque você vai para um play onde você corre risco e mais do que isso você vai enfrentar uma das potências aqui de pancada de largada no playoff os caras comando então acho que essa rabeirinha aqui é só se alguém tropeçar muito para mudar e aí Lucas tem uma outra galerinha essa outra galerinha aqui é o que Lucas me parece a galerinha é um termo que me irrita um pouco não sei nem porque estou usando mas essas equipes aqui são equipes que me irritam de maneira geral assim acho que se fosse botar uma uma definição nesse grupo seria o grupo que me irrita com alguma com alguma contundência mas aí você tem que dar para a gente um grupo de controle né porque quando você fala assim ah isso aqui me irrita mas você é aquela pessoa que se irrita não sei escutando a voz do Gugu Gugu não né porque o Gugu faleceu aquela moça que você estava ouvindo eu não vou nem trazer o assunto Mara Pavanelli aqui senão a gente acaba esse podcast a gente fica sem falar aquela voz que irritou profundamente então se essa é uma referência que você quer o Guilherme se irrita com Mara Pavanelli isso é uma notícia que eu tinha que trazer para o mundo né pode ser que o Café Belgrado acabe depois dessa informação porque as pessoas vão fazer um linchamento público do Guilherme mas não podia mais ficar calado viu então peço perdão aí por Guilherme ser quem ele é mas se você é uma pessoa que se irrita com por exemplo a voz do Márcio Garcia Márcio Garcia fazendo um programa de criança te irritava? cara vou ter que ser honesta que assistia Gente Inocente e achava que ele era ligeiramente carismático boa então você não é uma pessoa que se irrita por tudo né ler um livro e me irritava ler um livro e me irritava mas aí você é apenas humano também né Guilherme não tudo bem só quero estabelecer algum critério também ok se você não se irrita com isso pessoa que para na acho que você não vai ter essa referência mas pessoa que está na fila assim do sinal de trânsito mas para na sombra deixando um grande espaço à sua frente irrita mas o trânsito o trânsito é patamar porque cara eu sou um selvagem no trânsito ok eu lembrei muito da daquele meme de uma mulher que bota um eu sou louca né e bota em cima da cabeça no supermercado um pacote de batata frita congelada né e esse é o argumento para ser louca né sou selvagem Guilherme um selvagem mas Guilherme então você não é pessoa que se irrita com tudo mas se irrita com uma certa frequência né então pode ser você se irrita com essas equipes aqui Knicks tem até um sentimento pessoal aí que você já fingiu ser um torcedor do Knicks Hawks que faz um grande investimento aliás é uma equipe que eu quero até ter um minutinho especial aqui com ele o Pacers eu acho que você não se irrita ele está aqui no meio se vai se irritar apenas por estar nesse bolo né cara mas assim particularmente te irrita te irrita o último jogo que eu vi do Pacers na íntegra foi Pacers e Suns e cara então eu juro pra você aquela a experiência de ver aquele jogo me deu ligeira taquicardia de tanta raiva que eu fiquei de parte a parte foi o jogo dos mais feios do ano o Pacers sem Halliburton te irrita ok ok aceito eles perderam sete seguidas Chicago Bulls explicativo não preciso nem te perguntar Toronto Raptors me irrita particularmente então também evito comentar e aí Washington Wizards Magic acho que o Magic Hornets e Pistons é outra parada o Wizards vai decidir ainda se está nessa parada ou não então assim é um grupo irritável porém tem facetas diferentes essas equipes não são equipes que estão no mesmo rumo no mesmo bolo o Miami Heat eu queria apenas falar o seguinte é uma equipe diferente desde que o Oladipo chegou voltou a jogar com o Oladipo em quadra são 14 vitórias em 22 jogos o que dá um percentual bem melhor de vitórias para o Miami Heat e que mostra que essa equipe poderia estar um pouquinho à frente se tivesse um elenco mais NBA do que tem o Miami Heat por vezes coloca vários jogadores assim que eles meio que criam um laboratório ou eles escolhem num basquete de areia de repente que tem lá em Miami e levam para a partida criam ali por um tempo e aí de repente botam para o jogo então é uma equipe que é bem democrática com o talento então a gente vê um Jamal Ken de repente sendo super importante e aí quando volta um jogador que já não é já não está no seu auge é apenas uma sombra de quem já foi dentro da NBA o Oladipo mas é um jogador de pedigree de bastante talento o time já começa a mostrar uma outra cara também tem tudo a ver com a saúde de Jimmy Banta é uma equipe que pode ainda figurar nesse grupo que a gente coloca entre as principais equipes do Leste é um time que as pessoas não querem ver na primeira rodada de playoff na segunda talvez queira mas na primeira prefiro evitar por isso que a gente fala que é tão importante esses dois primeiros lugares agora aqui desse grupo Guilherme eu queria destacar primeiro o Atlanta Hawks porque é uma equipe que fez um movimento muito incisivo nessa última off-season trouxe da John Murray um All-Star da Conferência Leste um cara com talento ofensivo mas que sua calling card é o como ele pode botar na prisão alguns atletas colocar no bolso defender eximiamente e ainda assim ser um um ótimo ball handler secundário então assim é mais uma movimentação do Atlanta Hawks me parece visando o Trae Young olha tem aqui o Trae Young o que que eu posso colocar ao lado de Trae Young já fizeram uma dessa com o Clint Capelar trazendo um protetor de aro bem interessante fizeram essa agora com o Dejount Murray mas aí eu te pergunto Guibas fica o sentimento de que essa configuração que o Atlanta Hawks tem hoje tem ataque suficiente para ser um ah vou pensar aqui o máximo no Trae Young ele vai carregar ofensivamente meu time para ser um dos melhores ataques da NBA e aí defensivamente eu tendo essas peças eu consigo ter uma ótima campanha o resultado tem sido 50% desde que o Hawks tem feito isso ano passado não foi muito diferente desse ano então não há uma clara evolução para onde o Hawks está indo e o time se desfez de um baita arremessador no Kevin Hurton então me parece contraprodutivo o que o Hawks tem buscado colocar e não pelo menos assim com tudo que tem hoje com o técnico que tem com o time que tem e o que tem conseguido fazer até agora me parece muito atolado sabe está ficando atoladinho e nem sempre nem sempre é o que você quer assim John Collins Bogdan Bogdanovich Clint Capella Dejount Murray e Jovens não dá para dizer que é um time ruim DeAndre Hunter ainda DeAndre Hunter não dá para dizer que é assim que é um time fraco agora esse é o time suficiente para usar para construir ao redor do Trey dar a bola no Trey e pedir para que ele seja o centro das atenções e primeiro combinaram com Nate McMillan isso a impressão que me dá às vezes é muito baseado nas informações que chegam via insiders notícias de internet é legal colocar internet na parada você pode falar qualquer coisa internet pode ser desde telegram até sms até vídeo de youtube de canal de youtube ou o The Athletic que é um baita site absolutamente genérico mas assim as notícias que chegam é que há um descompasso entre Trey Young e Nate McMillan e a impressão que dá é que é um time que depende que o Trey Young seja o centro das atenções e que seja potencializado no que faz melhor o Trey Young é sim uma estrela foi sim o responsável por levar o Hawks a uma final de conferência aquele time não vinha bem você vai se lembrar quando o Nate Miller assumir durante a temporada o time engata uma sequência de vitórias e um bom trabalho o Nate McMillan não é muito querido por ninguém na verdade ele recebe muitas críticas de todos os cantos mas ele é considerado um técnico dedicado um técnico que joga duro um técnico que cobra um técnico bastante formativo e um técnico que costuma extrair vitórias apesar de que sua carreira não tem título não tem grandes coisas mas é um técnico que é respeitado de maneira geral pela comunidade eu lembro até que uma vez o Jeff Van Gund fez uma defesa do Nate McMillan dizendo que ele é o técnico para usar uma expressão mais conhecida é um técnico sem frescura ele é um técnico que vai fazer seu time jogar duro que vai ter as regras claras vai passar o que precisa para os jogadores vai cobrar ele é um tanto old school nesse sentido nem acha que o time seja tão old school assim mas o jeito de jogar não acha que seja tão old school mas o perfil dele como comandante e do outro lado você tem um tipo de jogador que para começar foi e tem sido um dos piores defensores da NBA isso acompanha o Trey Iac ele é um péssimo defensor não é nem por falta de interesse é questão técnica mesmo questão física desde que o Nate McMillian chegou no Atlanta ele chegou primeiro como assistente aquela temporada que ele assume ele era assistente do Lloyd Pierce e assume durante a temporada naquela temporada ele termina com 27-11 depois 43-39 e agora 50% 24-24 no meio disso o Atlanta ainda jogou uma final de conferência coisa que sei lá na história da franquia quantas vezes esse time jogou final de conferência te garanto que não são muitas mesmo no passado recente que o time tinha campanhas excelentes não era uma coisa que a gente acostumava ver não era uma coisa simples então a gente tem que respeitar o Night McMillian tanto que ele fez aqui o trabalho que ele fez no Pacers também era de mais vitórias do que derrotas sempre em todas as temporadas que ele passou pelo Pacers foram mais vitórias do que derrotas mas será que faz sentido eu estou dizendo isso porque eu sou das poucas pessoas que produzem conteúdo que sempre falam bem do Night McMillian porque toda vez que eu falo bem dele em rede social eu apanho pra caramba da galera que curte o Hawks e da galera que curte o Pacers eles odiavam o Night McMillian odiavam 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 então assim eu não acho que ele seja responsável pelo momento estranho mas me parece um descompasso aqui um pouco em que o perfil que o Night McMillian acredita de basquete e a ideia de um time que se constrói ao redor de um jogador que não é bem aquilo que o Night McMillian espera às vezes dessa contradição desse tensionamento você traz coisas boas como eu acabei de falar uma campanha que chega no final de conferência eliminando equipes com inclusive com o o seed mais alto que quebrou que quebrou bem em cima nos Sixers e primeiro elimina o Nyx de maneira muito bonita com o Triang sendo cento das atenções elimina os Sixers e vamos dizer naquela série contra o Bucks cara eles botaram eles deram trabalho em vários momentos daquela série o Hawks deu trabalho depois o Yannis machuca fica um drama fica a impressão cara isso aqui vai dar ruim só que o Yannis era mutante então ele voltou e ganhou o NBA fazendo 50 pontos na final contra o Phoenix Suns enfim falei tudo isso pra dizer o seguinte eu não acho que o problema seja elenco eu não acho que o problema seja técnico eu não acho que o problema seja o Trey Young eu acho que o problema é a junção desses caras todos juntos aí tem coisas fora do lugar sabe e acho que como esse time tem talento e tem muito talento como o time tem um bom técnico eu acho que tem um bom técnico e como esse time tem uma estrela que decide como eu acho que tem eu acho que ele dificilmente vai ser um time negativo acho que ele vai continuar ganhando os jogos que estão ao alcance e acho que eles vão perder menos jogos do que perderiam em qualquer outro contexto mas o pulo do gato Lucas não me parece próximo assim um pouco por conta disso tudo que eu falei então é um time que tá numa encruzilhada é é bom ser assim mas seria melhor é bom ter tudo isso ao favor é bom ter um bom técnico é bom ter uma estrela que decide é bom ter um elenco capaz com várias opções mas faria mais sentido se todos estivessem na mesma página se o plano fosse um só se o plano fosse numa direção por hora não sei se é me parece um pouco confuso não sei se dessa tensão ainda sai alguma coisa me parece que é um dos bons times da NBA que a gente tem que ficar de olho porque não me parece que tem dado caminhos que são tão coerentes assim e pra se desmontar pode ser rápido ou pra ir em outra direção pra virar o navio pode ir em outra direção e aí geralmente sobra pro técnico é isso que costuma acontecer raramente os caras trocam o elenco inteiro mantém o técnico e mais raro ainda os caras mandam a estrela embora e pedem pro técnico que não é uma estrela construir um time a sua imagem semelhança não faria nem sentido fazer isso pro Nate McMillian por mais que eu seja um fã dele então é uma reflexão meio no final das contas Lucas termina meio triste a reflexão e é pra estar triste mesmo né Guilherme porque não é uma equipe de 50% quando a gente pensa no talento que tem agora você falou do tensionamento entre Trae Young e Nate McMillian não é o único dessa turma toda já tivemos John Collins com Trae Young já tivemos John Collins com a direção então assim sabe-se lá mais o que que tipo de treta mais tem por ali a gente viu recentemente você compartilhou né Guilherme um vídeo do Dejan falando sobre a passagem sobre o Spurs cara não parece uma personalidade assim muito suave também né então ali pra pra dar uma faísca não é não parece tão tão improvável né então fico curioso acho que vai sobrar pro Nate McMillian gosto do Nate McMillian não tanto quanto o Givas mas acho ele um bom técnico mas acho que passou da hora já porque é o mundo da NBA esse né você tem um elenco como esse que a gente falou aqui só de jogador qualificado aí você vê a direção acertando escolha né não é o Wizards que tá errando escolha é um time que maceta as escolhas né os caras tem o Onyek Okungo que é interessante tem o AJ Griffin que é interessante são rookies que você bota e eles entregam né são jogadores bem jovens que entram jogam e não não fica aquele sentimento nossa não dá pra jogar esses caras pelo contrário né você ficou pensando pô tem que achar mais minutos pra eles então assim é um elenco profundo talentoso as peças fazem sentido entre si com o Nate McMillian já vimos que não o time abriu mão de um dos melhores chutadores da NBA do Kevin Hurd da posição então é não é que a direção só acerta né é ah você peguei uma escolha do Kings beleza sempre é promissor e tal mas você abriu mão de um cara que serve como uma luva em vários tipos de rotação né você tem um The Giant Murray que não é um super chutador você tem um Trevon que precisa de espaço você tem um John Collins que quando joga ao lado do Capela embora o John Collins seja um cara que não vai ter medo de arremessar ainda assim não é um cara que você dá volume né pra bola de 3 pontos e cara você tem um chutador que é perito em matar bola de 3 né o Kevin Hurd no Kings ele tem mostrado que pode até fazer um pouco mais do que isso do que ficar paradinho no corner e meter bola então é um movimento que na época a gente falou ah tá abrindo mão de um chutador de 3 pontos é é sempre perigoso fazer isso na NBA de 2023 né então assim quando a defesa não funciona o ataque muitas vezes carrega né e o Hawks tem sentido a falta de ter um super ataque na NBA é é uma equipe que tá pra meio de tabela hoje tem a 16ª defesa da NBA e o 19º ataque no net rating no passado era 2º viu o ataque é é isso um net rating negativo então é uma equipe que não não se ajustou rapidamente com as mudanças que fez é e por isso tem sofrido bastante até conseguiu uma sequência de 5 vitórias agora recente mas aí na sequência perde pra Hornets e Chicago Bulls então isso dá uma uma arrefecida no momentum do Atlanta Hawks vamos ver pra onde vai Guilherme, é dessas equipes aqui desse bolo a que me parece que tem um teto maior agora, não é a que tem jogado o melhor basquete desse bolo todo, acho que o Knicks tem sequências melhores nessa temporada fala um pouco do Knicks, Guilherme, sei que você é um um fã de fãs do Knicks sou um fã de fãs do Knicks é, o Knicks tem altos e baixos, né é um time que compete muito os altos são pivôs e os baixos armadores? e é um time que vem em baixa vem com quatro derrotas pancadinhas e deve ter mais uma semana pode ser, mas acho que não é só isso essa semana ainda, Lucas o time vem de quatro derrotas e vai ter Cavs hoje Celtics quinta e Nets sábado rivalidade, né a turma da rivalidade provavelmente assim, o normal é que venha pra sete derrotas seguidas o normal seria isso é bem anormal que o Knicks vença qualquer um desses três jogos aqui seria bem, bem improvável são três equipes que estão entre as melhores da temporada aí depois você tem um Lakers, um Heat, um Clippers, um Sixers tá feio, velho, tá feio o Knicks não vai ter descanso ganhou os jogos que tinham que ganhar é um time o time que conseguiu encontrar no Jalen Brunson um líder acho que tá bem pago, né o que eles pagaram foi muito alto mas era o preço que precisava pagar pra conseguir um cara desse o Knicks não tá conseguindo jogadores a gente tem acompanhado as off-seasons do Knicks ele não consegue atrair jogadores de elite então tinha que pagar a cara pagaram e acho que resolveram a posição a gente tem visto, assim não é discreto mas não é intenso como às vezes sugere mas existe uma evolução do RJ Barrett que precisa ser comentada um cara de 22 anos só já tá com 20 pontos pro jogo cara, dá enterradas fenomenais nesse último jogo que jogo que foi? foi contra o Pacers cara, ele deu uma enterrada meu Deus meu Deus depois procurem a enterrada do RJ Barrett é um cara que tá chutando melhor num contra um tá criando bastante você tem um núcleo que depende um pouco menos de Julius Randall portanto, né segundo ano seguido que ele dá uma esquentada, né ele começa durante a temporada a temporada passada também meio, né canadense, né canadense é assim eles fazem isso avisa pro Sean que ele é canadense, então é o Sean é bravo e o então quando você consegue colocar um perímetro né uma dupla com Jerry Brunson e RJ Barrett você consegue depender um pouco menos daquele sistema que é Julius Randall contra a Rapa que foi o que mudou um pouco o Knicks de patamar no ano retrasado um Julius Randall que carregava fazia tudo e o time ia a baile quando ele não tava bem o time não funcionava bem acho que umas novidades interessantes do elenco acho que o Quentin Grimes já é um jogador que chegou pra conquistar a torcida é muito agressivo é muito aguerrido defende os melhores jogadores do adversário gosto bastante do Quentin Grimes acho que faz o que precisa ser feito o Knicks tá em paz mesmo com essas derrotas eu tô achando que vem pra sete seguidas mesmo com tudo isso acho que o Knicks tá tranquilo pensando que a timeline do time não é exatamente essa é claro que faria muito bem o Knicks uma boa run de playoff acho que o Knicks vai pra playoff faria muito bem agora uma run de playoff não é a hora ainda me parece que o Knicks precisaria de muita coisa que acontecesse pra ir longe nos playoffs mas o núcleo é jovem é consistente tem potencial de evolução o Tom Thibodeau tem um jeito de basquete que é um pouco próprio dele é um pouco diferente da NBA continua sendo diferente da NBA o Knicks não tá jogando um basquete mais moderno nesse ano do que nos últimos anos em que eu falava a mesma coisa aqui cara, mas é o Knicks é um time que luta pesado agora tem um pouco mais de chutadores o que faz com que potencialize um pouco mais o espaçamento tem um amador que é sólido que vence o jogo que você pode botar contra outros bons amadores da NBA ele vai fazer o cara sofrer na defesa é um cara que se dedica o Jenny Brunson é um tipo de estrela que não é estrela que ele sabe que se ele não entregar é um pouco assim os jogadores são diferentes mas eu digo a mentalidade o perfil é um pouco parecido com o Van Vliet que, tá, eu sou a estrela desse time mas o meu o meu fator de estrela é ser dedicado é ser aguerrida é fazer a jogada de time é fazer os outros melhores então não é o Trae Young o Trae Young tem essa ideia estelar maior que é o centro das atenções que faz jogadas plásticas mas às vezes você tem uma estrela que é um pouco mais discreta mas que contribui em várias maneiras pode até contribuir mais pro seu time então acho que Jalen Brunson é uma grande notícia pra torcedor do Knicks RJ Barrett é outra grande notícia e é mais uma temporada que o Knicks caminha pra ser um time vitorioso pra não ser uma piada não é pra ficar triste não Lucas o Knicks é ele irrita menos ele irrita menos porque a gente tem que saber o que esperar Kiba se fosse pra você escolher entre um ou outro pra representar a conferência leste no All-Star Game Jalen Brunson e Trae Young considerando o gosto e o retrogosto gosto e o retrogosto que eles estão deixando nessa temporada você acha que o Trae Young merece mais do que o Jalen Brunson? não, não você falou assim se você tivesse escolher alguém do leste pra jogar no All-Star Game é pra recompensar quem você prefere porque eu achei que a análise era um pouco assim cara, eu levaria o Trae Young pra ele dar o show porque ele dá mesmo mas num jogo de playoff eu quero o Jalen Brunson eu achei que era esse o debate ainda que o Trae Young seja um ótimo jogador de playoff também cara é meio doido falar pausar porque o Trae Young tem números muito melhores mas você olha o que uma equipe tá fazendo e a outra equipe tá fazendo e você fica pensando cara o Jalen Brunson só tá entregando um nível pro Knicks que acho que o Trae Young não tá entregando pro Hawks acho que a diferença na coluna de vitórias que um e o outro tá proporcionando aí faz com que a gente dê essa pausa embora os números do Trae Young sejam bem mais efusivos eu acho que o Trae Young é mais estrela ele tem mais esse perfil de estrela acho que eu escolheria o Trae Young ainda mas mas pra um jogo de playoff só você ter pausado já Guilherme já é tudo que a população precisa saber das outras equipes nesse bolo Guilherme tem o Pacers que é um Pacers com o Therese Halliburton envolvente que joga um ataque muito acima da média do que se espera dele né que joga um dos times que mais dá assistência e tem o Pacers sem o Therese Halliburton que é um time irritante que perde pra todo mundo então nesse momento dói o olho nesse momento faz todo sentido imaginar cara o Pacers vai se mover nessa off-season pra descapitalizar então o Pacers pode acabar trocando mesmo Miles Turner e Buddy Hilde há duas semanas atrás Guilherme a conversa era cara por que que você vai abrir mão de Miles Turner e Buddy Hilde bastou um time jogar melhor que a gente viu aqui né os caras são bons os caras são NBA os caras entregam então assim é muito o impacto que um jogador pode fazer às vezes é fora da curva assim né e o Therese Halliburton acredito que seja um desses caras e faz a gente repensar o elenco do Pacers inteiro né só pela ausência dele essa ausência vai ser ainda sentida por algum tempo então se o Pacers pensa em ter o melhor Pacers possível em 2024 né ah em 2024 eu quero ter mais chance de ser campeão do que em 2023 eu quero olhar pro futuro quando eu olho pra frente em 2024 eu penso poxa esse time aqui é bem competitivo para os próximos X anos se o Pacers pensa isso de alguma maneira o Pacers tá considerando assim se mover nessa trade deadline não parecia que isso ia acontecer mais sete derrotas seguidas saindo dessa briga pro playoff direto né que era onde tava ainda não saiu mas meio que virtualmente saiu e ainda a ideia de não ter o Halliburton por mais um tempo provavelmente vai fazer com que o Lakers no mínimo com o Pacers no mínimo repense né se deve ou não se mexer talvez já tenha existido um melhor momento pra trocar Miles Turner e Iber e Hilde talvez tenha passado esse momento né mas ainda até a trade deadline pode essa chama pode reaquecer viu Guibas agora agora uma equipe que não devia tá aí Chicago Bulls décima posição do Leste nesse momento indo pra play assim no apagar das luzes teria que vencer dois jogos fora de casa pra chegar em playoff e provavelmente ser macetada em quatro jogos ou cinco né e quando você olha pro elenco olha que já teve cinco austausos por lá olha que não tem assim um ideia de futuro como tem em outras dessas equipes até o próprio Hawks o próprio Knicks o Pacers nem se fala você olha pra eles agora mas você pensa poxa isso aqui construindo né quem sabe Bulls não tem tanto esses espaços de construção né Deluso não tá ficando mais jovem o Cevich não tá ficando mais jovem né o Caruso já é um vovô garoto então é meio que isso aí embora tenha o Ayo Dossumo que seja interessante o Patrick Williams né escolhe lottery mas ainda assim não são não é um time que você projete pra daqui a três quatro cinco anos e tá nessa situação não vou dizer de barril né com todo respeito aos barris mas uma situação dura né uma situação inesperada eu diria então o que o Bulls faz hein Gibas o Bulls segue nessa né levanta a cabeça pra Coroa não cair cara a Coroa já caiu do Bulls tem um tempo já que a Coroa caiu então acho que é o caso de é é uma situação hoje tem um Bulls e Pacers né os dois times aqui comentado é uma é um embate é uma entre a ideia de que você hoje é competitivo e consegue ganhar jogo o Bulls é competitivo né você não entra num jogo contra DeRozan Vucevic Lavigne sem a ideia de que você pode perder esse jogo mesmo sendo um bom time porque esses caras são bons jogadores é um time que tem bons jogadores é me parece um pouco estranho assim que esse time não consiga fazer coisas muito grandes ao longo da temporada já fizeram ano passado e de repente o time colapsou não sei será que era um caso de trocar o técnico antes raro caso acho que se trocar o técnico a gente pode ver alguma coisa diferente desses caras porque coletivamente é um time que joga feio é um time que chuta pouco de três é um time que foca muito em ações individuais de suas estrelas e são ações individuais que são meio descoladas do jogo também não fazem tanto sentido com o sistema é um time que subaproveita boas peças que tem a gente não sabe o que pode fazer o Patrick Williams ainda Patrick Williams o Vucervich é um cara que quando joga bem parece um dos melhores pivôs da liga e passa jogos sem que a gente pense sequer na existência dele não sei não sei será que não é hora de dizer adeus para o Billy Donovan antes de sair trocando todo mundo porque você vai sair trocando todo mundo mas você continua com um técnico que fez um bom trabalho no NBA no ano que não era para fazer um bom trabalho o melhor trabalho dele no NBA foi quando ele nem devia ter ido tão bem ele teve três meses espetaculares ano passado é isso não sei Lucas já que você pediu para eu decidir vou meter essa chegou a hora de convidar o Billy Donovan voltar lá para o NCA um técnico histórico de NCA mas que na NBA por enquanto entregou pouco de um lado defendo o Nate McMillan aqui estou botando o Billy Donovan na rua peço perdão para a família dele se estiver ouvindo a gente mas não é uma posição fácil não é uma posição fácil tomar decisões na NBA e o Lucas me deu essa esses dias o perfil coach-to-coach que é um perfil que eu adoro lá do Twitter ele é coach-to-coach Brasil não vai pensar que é coach-to-coach internacional não ele falou cara hoje faz um ano que a gente não vê o Lonzo Ball jogar uma partida na NBA o Bull sente cada dia desse ano porque o Lonzo Ball faz bastante diferença então hoje está com um ano e dez dias seria o grande reforço que o Bull pode sonhar mas esse ano já em 2023 já né acho que foi dia 6 7 dia desse eu vi que ele sequer estava correndo ainda então não parece próximo um retorno não sei se vai vir nessa temporada espero que sim mas de fato é um cara que poderia deixar o Bull em outra situação o meu caso acho que é o tempo passar viu Guilherme acho que o Bull não tem tantas opções e não sei se o que dá para fazer é a proatividade vai deixar o Bull numa situação melhor sabe ah vamos trocar aqui o The Rose vamos trocar aqui o Lavigne vamos trocar aqui o Cevich não sei se isso vai deixar o Bull numa situação melhor então pode ser um o Billy Donovazio ir embora é e quem sabe em algum momento se apresente uma situação que seja ah esse cara aqui quer sair quer ir para o Bull esse brother aqui está louco vai para o Bull vamos fazer acontecer o que dá para acontecer aí vai ser um Kobe White vai ser um Patrick Williams vai ser um salários para bater então vamos ver o que acontece acho que dá para o Bull manter essa galera ter mais uma saída difícil em playoff competitivo mais difícil e esperando ver o que as surpresas do dia a dia mais alguma equipe a que você quer destacar Guilherme o Wizards fez um movimento ontem que diz olha estou em fase de pensar no futuro já estou pensando aqui na minha renovação do Kuzma já estou aqui decidir que o Rui Hashimura não é algo que eu vá que eu vá bater a cabeça por não ter mais mas quando você faz esse movimento você diz assim olha não estou muito para o futuro também não estou aqui pensando mais nesses caras que já ajudam agora priorizei o Kuzma vou continuar com o meu Bradley Bill é o que eu fiz até agora sempre pagando o máximo possível para o Bradley Bill ficar Kristaps Porzingis é uma equipe que imagina estar nessa briga até o final é mais uma equipe que está imaginando o tempo passar quer falar alguma palavra sobre o Wizards ou o que você já falou ontem lá no episódio exclusivo está o suficiente acho que o Wizards a gente cobriu bem aí se você não quer ouvir mais sobre o Wizards é o Café Belgrado o cafébelgrado.com.br Lucas quando você falava do Chicago fui dar uma olhada nos jogadores nascidos em Chicago para ver se rolava aquele rumorzinho que sempre falavam do Wade depois do Anthony Davis queria ver se tinha alguém da próxima geração cara por enquanto só o Taylor Hotter Tucker mesmo e o Kendrick Nand aí ficou ruim melhor deixar quieto o Raptors Lucas acho que é o último que a gente tem que caminhar para os destaques finais cara o Raptors ele o Raptors me machuca o Raptors machuca é um time que lá do começo da temporada a gente já está super interessado neles até porque a gente encontrou o Nick Nurse nas férias não fez bem para o Nick Nurse o sacote que o Canadá tomou aqui no Brasil talvez tenha deixado ele um pouco confuso verdade seja dita o Raptors tem tentado coisas bem legais e muitas vezes as coisas dão certo muitas vezes não esse elenco meio sem posição só com um jogador baixo que é o Van Vliet o resto todos os alas que trocam e defendem múltiplas posições tem esbarrado numa coisa meio básica que é uma coisa que a gente sabe que precisa que é o chute quando o time não consegue jogar em alto volume com bom aproveitamento o time toma essa code e alguns jogadores tem tido particular dificuldade com isso acho que o Scott Barnes é o caso mais gritante é o terceiro pião acentual da NBA Guilherme o Toronto Raptors em bola de 3 pontos está sofrendo muito então é o que eles têm eles estão tentando ser diferentes é um time que tem opções tem coisas legais tentando ser o que vão tentando fazer mas é uma campanha ridícula 21-27 não é nem de perto do que a gente esperava para o Toronto sobretudo porque a galera está jogando Scott Barnes está jogando vamos ver que está jogando ficaram fora aqui e ali mas enfim não é o caso de você ter perdido sei lá dois, três jogadores o que explica que a campanha seja tão ruim não sei não sei muito bem o Raptors é um time que mais do que irrita em tristeza é acho que eu estou nessa também viu Guilherme queria ver mais assim o time conseguindo jogar com todo mundo disponível o tempo todo né um dos reforços do autoporta é basicamente não jogou nessa temporada o Mike Precious o Precious Atua ele é um jogador que facilita muito do que o Raptors tenta fazer também perdeu muito jogo nessa temporada quando ele joga a campanha de 50% do Raptors o que não é uma grande coisa mas é melhor do que o que está hoje então assim é um time que não conseguiu exatamente fazer acho que a equipe não imaginava ter tanto jogo do Juan o Erna Gomes o Bo Cruz enfim acho que é uma equipe que acho que não queria ter jogado coloco para jogo tão cedo coloco titular tipo metade da temporada já acho que não era o que o Nick projetava precisava queria acho que o Delano Benton ainda não se mostrou pronto para ser um desse espaço dessa rotação então assim é uma equipe que fez algumas apostas não estão dando certo e por isso pode precisar recalcular a rota meio dar uma de GPS e recalcular a rota e as vezes quando o GPS recalcula a rota mostra um caminho super exótico que você não tinha pensado antes então vai chover proposta para Toronto e eles vão ter que decidir eu vou recalcular essa rota aqui a ponto de abrir mão do Anunobi vou sei lá tentar achar outro lugar para o Van Vliet vou abrir mão do Siakam o que eu faço aqui então uma equipe que vai receber muita ligação pode ser mais uma situação de time que vai deixar o tempo passar viu Guilherme porque tem bastante talento jovem ali os veteranos que o tempo está passando para eles que talvez não tenha mais tantos anos desse cara não são caras que mudam os planos do Maasai então assim o elenco núcleo ainda é bem jovem e pode esperar para lutar outro dia então vamos ver o que o Raptors faz acho que não tem movimentos óbvios que coloquem a equipe na briga imediata como teve já o Raptors em situação de fazer em anos passados e deu até certo quando chegou o Kawhi e Marcasual quando chegaram e acho que não tem esse tipo de movimento agora mas também não sei se é a hora do Raptors implodir a conferência leste como a gente falou aqui parece em mãos bem fortes bem firmes e acho que o Raptors dá para esperar mais um pouco viu Guilherme é isso é isso conferência leste várias reflexões até mais tempo que a conferência oeste que em tese é mais embolada talvez essa seja um pouco mais reflexiva Lucas peço destaque final de sua parte meu destaque final Guilherme vai para essa galera aí do fundão Orlando Magic três vitórias contra o Celtics acho que já já dá para botar um banner por ali já dá para dizer olha fiz o que eu tinha para fazer nessa temporada já tirei minha fotografia e agora vou pensar no meu futuro que o futuro parece brilhante ali daquele daquele elenco com o Franz Wagner com o Paulo Banqueiro é uma equipe que pode facilmente terminar à frente de algumas dessas equipes que a gente comentou hoje aqui então estou bem interessado para ver o Orlando Magic que teve a volta o Jonathan Isaac já foi visto como um prospect bem interessante passou quase três anos fora de combate voltou a jogar ontem espero que tenha saúde aí para ver para onde se desenvolve sua carreira Hornets e Pistons outro dia a gente fala de vocês se a gente dedicasse um bom tempo aqui para vocês comitendo pelo amor de Deus ia ter que entrar em ação porque não são equipes para a gente estar falando nesse momento nem Hornets nem Pistons mas são dos favoritos aí para o Imbaniama viu e ontem Guilherme essa luta por Imbaniama ficou mais intrigante porque o Houston Rockets bateu o time que geme mais fino na Conferência Oeste que é o Timberwolves e embolou aí essa luta pelo último lugar viu é isso meu destaque final vai dar um salve para a nação corintiana eliminando Minas nas quartas de final na abertura do Super 8 na sua estreia no Super 8 é a primeira vez Mata Mata Minas está fora Corinthians e Franca de um lado Flamengo e São Paulo de outro é a primeira vez que o Corinthians fica entre os quatro desde que voltou em qualquer competição da Liga Nacional de Basquete vai ser uma pancada porque o regulamento colocou Franca para jogar no sábado e Corinthians para jogar na segunda e agora o jogo é amanhã já então na quarta-feira já tem Franca e Corinthians vai ser pesadíssimo pesadíssimo mas a vitória contra o Minas foi belíssima então parabéns a nação corintiana amanhã 25 de janeiro às 19 horas Franca e Corinthians copinha né também tem copinha amanhã e às 21 horas Flamengo e São Paulo semifinais do Super 8 a Copa do NBB valeu forte abraço espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado